O presente certo está na World Sports. Duas lojas para melhor atendê-los. Centro, em frente à Igreja Matriz e no Shopping Boulevard Garden. Presente certo está na World Sports. Aqui no bate-bola esportivo do site futebolgachar.com.br o primeiro, o maior, o mais completo e o mais acessado do portal esportivo do interior de Minas. Vamos falar aqui com o goleiro João Carlos, a equipe das rações do Tribão, que vai falar pra gente, João Carlos, dessa vitória, né, na estreia da segunda fase, dois a um pra equipe das rações do Tribão, sobre a equipe da Madeira do Vale. Isso, vitória importante, né, segunda fase só com dois jogos pra cada equipe, né, três equipes em cada chave, dois jogos pra cada, então já uma vitória aí pra poder começar a ver essa segunda fase. A equipe mostrando aí muita tranquilidade no finalzinho, acabou só foi no gol, no último lance ali, mas João Carlos até então fez grandes defesas, evitando o que poderia ter sido um resultado negativo. Isso, acho que até a equipe deles teve muito mais chance que a gente, né, podia ali fazer algumas intervenções, ajudar a nossa equipe aí, pra sair com essa vitória importante. Agora a equipe vai folgar nesse domingo e volta a campo no domingo seguinte pra enfrentar o Gustavo Barbershop. Vocês têm duas possibilidades de classificação, se a Madeira do Vale não vencer, empatar nesse domingo, vocês já estão classificados, se ela empatar com o Gustavo. Ou vocês empatarem, no mínimo, empatarem na última rodada. Isso, empate ou vitória, né, mas a gente vai buscar a vitória, né, claro, passar aí líder aí e tentar pegar uma equipe mais fácil na próxima fase. A equipe que é atual campeã da Copa F, né, disputando aí a Copa F de fim de ano, mas é atual campeã, tentando buscar o que muito tempo não acontece, a mesma equipe sendo campeã duas vezes. Isso, é, nem lembrei de uma equipe que aconteceu isso aí, vamos tentar buscar o campeonato. Agora, pelo lado da equipe da Madeira do Vale, falar aqui com o Thalisson, que também vai falar pra gente, Thalisson, dessa estreia, a equipe acabou estreando com uma derrota, teve um bom volume de jogo, fez boas jogadas, armou bastante, mas acabou esbarrando as defesas do goleiro, João. Muito bom dia, tudo bem? É, a equipe jogou bem, só que faltou nos gols, né, faltou nos acertar o último passo ali, mas como mesmo disse, nós jogamos contra o Thalisson, campeão, e jogamos de igual pra igual, mesmo muitos de Falc, por causa do feriado, muita gente trabalhando, esfalcando o nosso time. A equipe teve esse bom volume, teve um maior domínio de bola, criou mais oportunidades, mas além de esbarrar nas defesas do João, também teve um pouquinho de nervosismo no último toque, no último passo ali. Sim, no último toque ali, eu peguei várias vezes, mas graças a Deus, no finalzinho ali, consegui diminuir a vantagem deles, e esse gol vai fazer muita diferença pra nós, por causa que, igual você disse, é uma chave só de dois jogos, e saldo de gol também vai valer muito lá na frente. E agora, o próximo jogo, a gente brigar pela vitória. Domingo tem que vencer o Gustavo Babichop, você falou pro próximo jogo, tem que vencer no domingo, porque se empatar ou uma derrota, a equipe já está eliminada. Sim, vamos vir com a equipe toda completa, né, porque domingo fica mais fácil, vamos buscar a vitória e, se possível, fazer um saldo de gols. Gustavo Babichop também é uma grande equipe, garanto, bom jogo pra próxima rodada. Talvez, uma Copa F disputada com treze equipes, três chaves, uma Copa F, um torneio de tiro curto devido ao fim do ano, mas a sua análise dessa competição, nesse formato? Olha, o outro formato, assim, eu acho que dá mais oportunidade da equipe se unir, eu acho que mais fácil de trabalho em equipe, mas esse formato é muito rápido, muito bom pra jogar, e vamos lá, vamos tentar ganhar esse aí, o próximo jogo, pra chegar na semifinal e, quem sabe, encontrar a raça hoje, um gol pela frente de novo. O Tazeson que marcou mais um gol hoje, mas o pessoal lá do site, lá do futebolgachar.com.br, tá te devendo um gol, né, você marca o gol e estão passando gol pro outro jogador. É, sim, campeonato passado já aconteceu a mesma coisa, mas vamos lá, conversando com ele lá, e ele arruma lá pra gente, agora com seis gols, acho que o serviço é estileiro, o estileiro tinha sete gols. Muito bem, esse foi o Tazeson da equipe da Madeira do Vale, falando ao futebolgachar.com.br, porque futebol só site, Copa F só site, é aqui no futebolgachar, o mundo do esporte agacharense, enquanto aqui, anzeiro falando com o goleiro João Carlos, que também disputa a Copa F, porém, para a equipe das nações do tibol, futebolgachar.com.br, o maior portal esportivo no interior de Minas. Música 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 Música